Nossa Zé Que ferro Que ferro Que ferro Que ferro Que ferro Oh my god, dude You good, bro? Oh, fuck Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti